Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo aqui no canal. Muito prazer, é o meu nome é Tony Junior e hoje vamos analisar o iOS 17.0 Beta 8 aqui no iPhone 14 Pro. É isso mesmo, testando aqui 17.0 Beta 8 e vamos analisando aqui, começando pelo Spotlight. Olha só que está bem responsivo, não tenho tido aqui travamentos no Spotlight funcionando perfeitamente. Rapid Key Touch também funcionando muito bem. Essa versão bem promissora, uma versão que já está finalizada pela Apple. Então está tudo funcionando aqui, eu não tenho nada a reportar, com exceção aqui do aplicativo It. Mas isso não depende exclusivamente do iOS e sim também do aplicativo que não está com compatibilidade total. Coloquei a minha senha e olha só, nós temos essa mensagem aqui de erro no aplicativo do It. Simplesmente ele não faz login no aplicativo. Inclusive, teve uma atualização aí do aplicativo It esses dias, mas isso não foi o suficiente para resolver esse bug, até que saia definitivamente o iOS 17. Teve uma atualização ontem, eu até fiz essa atualização. Não resolveu o problema de acesso ao aplicativo aí do banco, beleza? Como eu tenho aqui um outro smartphone, um secundário, eu consigo fazer o login perfeitamente. Isso não me incomoda, não me atrapalha. Falando um pouquinho da bateria, vamos entrar em bateria, saúde e carregamento, 93% não tive recálculo de bateria depois dessa atualização. Então, deu bom aqui, tudo funcionando legal nessa atualização. O que comeu 7% da minha bateria foi o iOS 16, o detonador, o estragador de bateria. E aí, o cara que, o iOS que deu o maior desprazer para mim, uma das versões piores que eu cheguei a usar no meu iPhone, inclusive no iPhone 14 Pro. Beleza? A Apple está colocando agora, para quem gosta de fazer testes aí, descobrir vulnerabilidades, a Apple lançou agora um programa de recompensa agora. Então, se você aí gosta de reportar bugs, a Apple promete entre 18 mil a 500 mil dólares, aí é o prêmio total, para quem descobrir vulnerabilidades presentes no iOS. E, pasmem, é o iPhone 14 Pro que tem um recurso que é possível você realizar testes para descobrir vulnerabilidades. Inclusive, quem quiser me doar aí um iPhone 15 Pro, um 15 Pro Max, fique à vontade, beleza? E aí, eu mando o meu iPhone 14 Pro para você descobrir vulnerabilidades presentes no firmware, no iOS. E aí, você pode ganhar entre 18 mil a 500 mil dólares. Então, paga o iPhone 14 Pro tranquilamente, beleza? Tudo funcionando perfeitamente. Olha só a gaveta aqui, a biblioteca de aplicativos. Também não tenho tido problema aqui de travamentos e engasgos. Nessa versão aqui, beta número 8, ele não está aquecendo. Então, é um ponto positivo aqui para essa versão, não tenho sofrido com aquecimentos, certo? E entrando aqui nos ajustes, indo até a opção de geral e sobre, essa versão aqui é a 21A5326A. Eu recomendo que você não atualize, não coloque o iOS beta a esse ponto agora, nessa altura do campeonato. Até porque a Apple vai liberar o iOS para geral logo depois do evento. Uma semana depois, a gente não sabe ao certo, porque em outros eventos a Apple liberou o iOS para geral um dia depois. Então, é forte o rumor que a Apple possa liberar o iOS para geral logo depois do evento ou no dia seguinte do evento. Para quem não sabe, quem não colocou ainda no calendário, o evento vai acontecer no dia 12 de setembro. Então, coloque aí no seu calendário, 12 de setembro é quando a Apple vai lançar os iPhones 15. E aí, logo depois do evento, ela costuma lançar a versão Realize Candidate para quem é mais antigo, a versão Golden Master. Aquela versão de ouro, a versão candidata, afinal, que é essa versão aqui. Se a Apple lançar o iOS 17, ela vai arrancar a letra A e vai ficar 21A5326. Se encontrar algum outro bug ou algum outro problema no meio do caminho, pode ser que após o evento com o lançamento da Realize Candidate, a Apple troque aqui a nomenclatura da versão e aí libere uma versão pós o evento, beleza? Eu não sei por que eu estou falando e a Siri está sendo ativada aqui, que eu não estou nem falando o nome dela. Mas, basicamente, é isso. Comenta aqui embaixo se você atualizou aí o seu iPhone para o iOS 17.0 beta número 8. Lembrando também que eu estou com a lojinha do Tony Junior Tech disponível no Mercado Livre. Então, entra lá, corre lá. Tem muito produto bacana. Coloquei o meu Apple Watch aqui, série 7, à venda. Bateria, 94% de autonomia. Coloquei também aqui, disponível para venda, o meu AirPods Pro, beleza? Tem aqui também um carregador sem fio, né? Aquele carregador base de carregamento aqui da Anker. Basta você conectar aqui ao iPhone e ele já começa ali a realizar o carregamento. Inclusive, ele tem aqui um suportezinho para você deixar apoiado aqui a mesa. Então, é só você entrar lá e você vai ver todos os meus produtos disponíveis na lojinha aqui do Tony Junior Tech. Tem notebook para vender também, uma série de produtos, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!